Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira e hoje eu vou falar sobre a disciplina de elementos lógicos e linguísticos na organização e representação da informação. Essa é uma disciplina que tem uma carga horária prevista de 30 horas e o inventário basicamente vai trabalhar aqui com lógica, com pensamento intuitivo e lógico, as diferenças, mediata e imediata, o silogismo, argumentos dedutivos e indutivos, lógica e linguagem, conceito e termo e também a parte dos sistemas conceituais e organização e representação da informação. Para o alcance desse inventário nós trabalharemos com quatro módulos, o primeiro que é o módulo denominado lógica, o segundo módulo de subsídios da lógica, o terceiro módulo de linguística e o quarto módulo de subsídios da linguística. Todo esse conjunto de conhecimentos para dar respaldo a esse entendimento, da importância de organizar, representar a informação e conhecimento com esse aporte que temos do elemento da lógica e do elemento da linguística. Uma ótima disciplina a todos nós. Legenda Adriana Zanotto